Hey, Doug! Caninópolis! A banda dessa turminha Já está pronta para tocar Unindo seus talentos Eles podem se superar A banda dessa turminha Reuniu os animais Que ficaram muito curiosos Pra conhecer os instrumentos musicais O Otto com as baquetas Tocava a bateria O Pato ficou empolgado E imitou numa bacia O Ralph tocava o baixo E o urso se apaixonou A banda então fez uma pausa Mas o urso não parou A banda dessa turminha Já está pronta para tocar Unindo os seus talentos Eles podem se superar A banda dessa turminha Reuniu os animais Que ficaram muito curiosos Pra conhecer os instrumentos musicais A Mel tocando um violino A Luca com seu violão Encantaram um casal de patos Que chamaram a atenção O Flip no seu piano Detilhando sem parar Deixou o filho do sapinho Sobre as teclas saltitar A banda dessa turminha Já está pronta para tocar Unindo os seus talentos Eles podem se superar A banda dessa turminha Reuniu os animais Que ficaram muito curiosos Pra conhecer os instrumentos musicais Passeando pelo bosque Vi uma linda borboleta Quando olhei bem de pertinho Vi que ela era azul Azul, azul A borboleta era azul E ela era tão bonita A borboleta era azul Azul, azul A borboleta era azul E ela era tão bonita A borboleta era azul Ao passar pela lagoa Vi um peixe bem magrelo Quando olhei bem de pertinho Vi que ele era amarelo Amarelo, amarelo O peixe era amarelo E ele era tão bonito O peixe era amarelo Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo O peixe era amarelo E ele era tão bonito O peixe era amarelo Quando entrei pela floresta Vi um coelho no barranco Quando olhei bem de pertinho Vi que ele era branco Branco, branco O coelho era branco E ele era tão bonito Esse coelho era branco Branco, branco O coelho era branco E ele era tão bonito Esse coelho era branco Caminhando pela mata Vi um sapo numa rede Quando olhei bem de pertinho Vi que o sapo era verde Verde, verde O sapo era verde E ele era tão bonito Esse sapo era verde Verde, verde O sapo era verde E ele era tão bonito Esse sapo era verde Verde, branco Azul e amarelo Quando está mais colorido O mundo fica bem mais belo Verde, branco Azul e amarelo Quando está mais colorido O mundo fica bem mais belo Chegou a hora de dormir A lua vem iluminar Estrelas tão lindas Estrelas tão lindas Piscando no céu Pra o meu sono abençoar O coelho branquinho cansou de pular E já foi pra cama pra descansar Nem mesmo o cavalo Nem mesmo o cavalo Nem mesmo o cavalo veloz resistiu Já deitou lá na grama e dormiu Chegou a hora de dormir A lua vem iluminar Estrelas tão lindas Estrelas tão lindas Piscando no céu Pra o meu sono abençoar O esquilo dentuço na toca entrou Fechou a portinha e no chão desabou Até a formiga cansada está Foi dormir pra cedinho acordar Chegou a hora de dormir A lua vem iluminar Estrelas tão lindas Piscando no céu Pra o meu sono abençoar O galo sempre canta bem na hora certa A fazenda toda então desperta É tão bonito É tanta cor A vaca Tão feliz comendo seu capim O bezerro toma o seu leitinho E fica forte bem assim Abelha vai voando até na flor pousar Quando volta para a colmeia É tanto mel a transbordar Animais são sempre tão felizes Sendo livres a cantar Lá, 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 Desceu a colina Destruiu a casa da formiga Coitadinha, ficou mal Porquinhos Ao brincar fizeram uma bagunça Mamãe porco pôs os danadinhos De castigo no curral O pato foi nadar com os seus dez patinhos E fizeram novos amiguinhos Os peixinhos a nadar Animais são sempre tão felizes Sendo livres a cantar Laia, lara, lara, laia, laia Animais são sempre tão felizes Sendo livres a cantar Foi assim o dia na fazenda Todos livres a cantar Caninópolis Papai querido É tão bom ser seu amigo É tão bom Ter alguém que eu posso abraçar Caminhar por este mundo sem cansar Papai querido É tão bom ser seu amigo É tão bom Com alguém que sempre me faz bem Que fica junto se eu não tenho mais ninguém Você Que faz silêncio pra não me acordar Divide o doce antes de acabar E vai comigo no parquinho Quando eu quero brincar Bom ter você Pra caminhar na rua até cansar Sentar na escada só pra conversar E ficar rindo das piadas Que a mamãe conta Mamãe querida Você é tudo na minha vida É tão bom Bom ter alguém que eu posso abraçar Caminhar por este mundo sem cansar Mamãe querida Você é tudo na minha vida É tão bom Com alguém que sempre me faz bem Que fica junto se eu não tenho mais ninguém Você Você Que me levanta se eu tropeçar Faz companhia quando eu vou jantar Acorda cedo no domingo Pra poder brincar Bom ter você Pra conversar até o sol se pôr Me consolar se eu tô de mau humor Se eu tô errado me corrija Sempre com amor Oh meus amigos Bom ter vocês sempre comigo É tão bom É tão bom ser seu amigo É tão bom Ter alguém que eu posso amar Caninópolis Amiga Luca Planejou um piquenique Amiga Luca Planejou um piquenique Mas ela se esqueceu Mas ela se esqueceu De levar o principal Sem pano pra pôr embaixo A dona Luca se deu mal Agora com a letra A Amaga laca Planejou um piquenique Planejou um piquenique Agora com a letra A Agora com a letra A É mega leque Planejou um piquenique É mega leque Planejou um piquenique Mas ela se esqueceu De levar o principal Sem pano pra pôr embaixo Agora com a letra A Agora com a letra A E migulique Planejou um piquenique E migulique Planejou um piquenique Misilice esqueci De Livi e Príncipe Simpini prepirim bichidini Lique Sidini Agora com a letra O Amaga laca Planejou um piquenique Amaga laca Planejou um piquenique Mas ela se esqueceu De levar o principal Sem pano pra pôr embaixo A dona Luca se deu mal Agora com a letra O O moguloco Ponojou um pucunoco O moguloco Ponojou um pucunoco Musulususcusu Do louvo O pronsupu Sumpuno pra pôr um buchudu No louco Sumpuno Caninópolis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Os esportes nossa turma vai mostrar para vocês Yeah, yeah Esse é o rock do suor Jumiruba Rock do suor Seja vôlei, balé, futebol ou natação Pica e pega, pula, corda, amarelinha, garrafão Se gastar energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor Yeah, yeah Jumiruba Rock do suor Yeah, yeah Jumiruba Rock do suor O flip pega a bola e chuta pro gol A bola foi veloz, bateu na trave e voltou O Ralf também chuta, mas foi infeliz Pica e pega, pula, corda, amarelinha, garrafão Se gastar energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor Yeah, yeah Jumiruba Rock do suor Yeah, yeah Jumiruba Rock do suor A nuca na piscina aprendeu a nadar Batendo as perninhas começou a boiar A água respingou na cara do professor Que ficou com o cabelo parecendo espanador Yeah, yeah Esse é o rock do suor Jumiruba Rock do suor Seja vôlei, balé, futebol ou natação Pica e pega, pula, corda, amarelinha, garrafão Se gastar energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor Yeah, yeah Jumiruba Rock do suor Yeah, yeah Jumiruba Rock do suor A Mel é bailarina, ela adora dançar Com saltos e com poses vai te impressionar Fazer as piruetas é a sua paixão Mas ela ficou tonta e caiu com o bumbum no chão Yeah, yeah Esse é o rock do suor Jumiruba Rock do suor Seja vôlei, balé, futebol ou natação Pica e pega, pula, corda, amarelinha, garrafão Se gastar energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor Yeah, yeah Jumiruba Rock do suor Yeah, yeah Jumiruba Rock do suor No vôlei, o Otto pula como ninguém Corre de um lado pro outro e bloqueia também Ele foi para o saque, mas foi forte demais A bola foi cair lá no curral dos animais Yeah, yeah Esse é o rock do suor Jumiruba Rock do suor Seja vôlei, balé, futebol ou natação Pica e pega, pula, corda, amarelinha, garrafão Se gastar energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor Yeah, yeah Caninópolis Vai começar A brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa Todo mundo tem que participar É tão legal A brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o macaco vai participar Continuando A brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o gorila vai participar Tô adorando A brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o coelho vai participar E o coelho vai participar O macaco bate palma O gorila bate o pé O coelho dá um pulo E a galinha vai dançando Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha O macaco bate palma O gorila bate o pé O coelho dá um pulo E a galinha vai dançando Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha É tão legal A brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o cavalo vai participar Continuando A brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o pintinho vai participar Tô adorando A brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o sapo vai participar O cavalo vai bufando O pintinho faz piu-piu E o sapo faz barulho E a galinha vai dançando Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha O cavalo vai bufando O pintinho faz piu-piu E o sapo faz barulho A galinha vai dançando Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha O macaco bate palma O gorila bate o pé O coelho dá um pulo E a galinha Tcha-tcha-tcha O cavalo vai bufando O pintinho faz piu-piu E o sapo faz barulho Todo mundo vai dançando Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha E terminou A brincadeira na floresta Os animais gostaram Tanto de uma festa Todo mundo adorou participar Tcha-tcha-tcha Correr, correr Pular, pular Fazer uma dancinha Eu adoro brincar E pra dar mais energia Pro meu dia ser melhor Eu tomo o suco secreto Do vovô Popó Esprema uma fruta Junto água de montão Põe um ingrediente mágico O vovô diz que é bom Depois é só bater No liquidificador Com cinco ou seis goles Toma o suco do vovô Correr, correr Pular, pular Fazer uma dancinha Eu adoro brincar E pra dar mais energia Pro meu dia ser melhor Eu tomo o suco secreto Do vovô Popó Se eu tô triste e cansado Não consigo correr Eu não posso pular alto E nem dancinha fazer A solução que eu sempre encontro Pro meu dia melhorar Melhorar O suco secreto Do vovô Eu vou tomar Correr, correr Pular, pular Fazer uma dancinha Eu adoro brincar E pra dar mais energia Pro meu dia ser melhor Eu tomo o suco secreto Do vovô Totó Suco secreto Do vovô Totó Suco secreto Do vovô Totó Caninópolis Caminhando entre as nuvens Flutuando no céu Encontrei um lindo pássaro azul Me levou até as montanhas Num avião de papel E voando No arco-íris fui de norte a sul No oceano uma sereia Me levou a um navio Com tesouros escondidos no mar Um povo protegia o tesouro E me viu que sufoco E os golfinhos foram me salvar Num castelo bem distante E um enorme dragão Que cuspia fogo pelo nariz Um herói com seu escudo A princesa salvou Foi por pouco Mas tiveram um final feliz Os livros são tão mágicos Eles me fazem sonhar Aventuras eu adoro viver Histórias coloridas É tão bom viajar Neste mundo Sou feliz Se um livro eu posso ler Sou feliz Se um livro eu posso ler Sou feliz Se um livro eu posso ler Hey Doug A banda dessa turminha Já está pronta para tocar Unindo os seus talentos Eles podem se superar A banda dessa turminha Reuni o Rosane